Bolsonaro cogita sair do país para não passar faixa para Lula. O presidente Jair Bolsonaro, PL, tem dito a aliados que poderá viajar para fora do país para não passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Na cerimônia de posse em 1º de janeiro, o atual mandatário vê na saída do território a solução para deixar para seu vice, Hamilton Mourão, a tarefa de participar da solenidade como presidente interino. Mourão foi eleito para o Senado pelo Rio Grande do Sul, vaga que assume em fevereiro. O motivo para a atitude de Bolsonaro é a revolta com o que encara como desigualdade de condições de disputa entre ele e Lula, especialmente devido a decisões da justiça eleitoral. Mourão disse a jornalistas na terça-feira primeiro que tem quase certeza de que o presidente vai passar a faixa para o petista. Durante a campanha, Lula disse que Bolsonaro entregaria a faixa para ele. Ele pode gastar o que ele quiser, está dado. O destino do Bolsonaro está traçado. Ele vai ter que ter humildade e no dia 1º de janeiro entregar a faixa, afirmou Lula, em entrevista antes de ato de campanha no Recife. O único exemplo recente de presidente que não passou a faixa para o sucessor foi o de João Figueiredo, que foi substituído na presidência por José Sarney. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal da Vovó Benta e até mais.